Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui na minha cozinha. Hoje o Mineiro aqui vai ensinar você a fazer uma deliciosa sobrepesa de paçoquinha. É uma delícia, muito fácil de fazer e você vai adorar, tá bom? Vamos fazer as receitas então? Então rola a vinheta, vamos lá! Pessoal, para a gente fazer a nossa sobremesa de hoje, eu vou estar utilizando o liquidificador, tá bom? Sabe, escrito? E uma coisa, eu vou estar utilizando a quantidade de 12 paçoquinhas. Vou pedir para a Liana chegar mais próximo aqui para mostrar para vocês. Se você quiser usar a paçoquinha arrolha, pode usar. Eu estou utilizando essa, funciona do mesmo jeito, tá bom? Então se você quiser usar a paçoquinha arrolha, pode utilizar que dá certo também. Aqui tem 12 a quantidade. Um pacotinho de gelatina e color, 300 ml de leite. Vamos usar também uma caixinha de creme de leite e meia xícara de açúcar, tá bom? Agora, primeiro, em primeiro lugar eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 5 colheres de água na gelatina para a gente dar pra ela. Vou levar lá para o micro-ondas por 30 segundos para a gente começar a nossa receitinha, tá bom? Já volto com vocês. Então pessoal, já coloquei lá no micro-ondas por 30 segundos. Vamos colocar aqui no liquidificador. Toda a nossa gelatina e color. Então feito isso, vamos colocar agora a paçoquinha. E vamos colocar também, primeiro, o creme de leite. E vamos dar uma leve misturadinha antes, para depois colocar o leite e o açúcar. E agora vamos adicionar meia xícara de açúcar. Se você quiser usar o leite condensado no lugar do açúcar, pode usar também, tá bom? E vamos colocar o leite agora. E vamos bater mais ou menos por 3 minutinhos. Prontinho pessoal, agora eu vou colocar em uma vasilha, para a gente estar levando para a geladeira. Então pessoal, já bati no liquidificador aproximadamente aí uns 3 minutinhos, tá bom? E agora, vou fazer o seguinte, vou estar utilizando essa forma de silicone que eu tenho, para colocar aqui dentro. Se você quiser utilizar uma tacinha como essa, pode também. Você coloca em várias tacinhas e leva para a geladeira, que dá certo do mesmo jeito. Fica muito bonitinho também. Vou pegar aqui pessoal, um prato. Vou colocar debaixo da minha forma, para não ter perigo. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar na forma. Olha só como que fica. O cheirinho de paçoquinha aqui está uma delícia, hein? Muito gostoso. Pessoal, vamos deixar lá na geladeira aproximadamente aí umas 2 horas. Aí depois de 2 horas, vamos tirar da geladeira e é só servir. Tá bom? E também você, eu vou deixar para colocar depois que eu tirar da geladeira, a paçoquinha por cima dela. Não vou colocar agora, antes de levar na geladeira não, tá bom? Então depois eu coloco e mostro para vocês. Então até daqui a pouquinho. Já deu o tempo certinho de 2 horas, né? Que ficou na geladeira o nosso mousse de paçoquinha. Eu tirei de lá. Já está firminho, tá bom? Está aqui na minha brilha, olha só. E vou tirar da forma agora, né? Para mostrar para vocês o resultado. Para ver como que ficou essa delícia. Pessoal, o cheirinho de paçoca já dá água na boca. Então, vamos tirar, né Eliana? Vamos embora agora. Vamos colocar aqui na pia aqui. Vou usar esse mesmo prato. E vamos ver aqui, pessoal. Com cuidado para não quebrar. Nem o nosso mousse, nem o prato, né Eliana? Isso mesmo. Essa forma de silicone, ela é mais fácil para você tirar o mousse, tá bom? Como eu falei, se você quiser colocar na tacinha, pode colocar também. Olha só, já soltou, tá vendo? Olha só, pessoal. Então já tirou aqui da forma. E agora, vou fazer o seguinte, hein? Peguei e deixei umas paçoquinhas ali. Para eu poder colocar por cima agora. Vamos jogar aqui por cima, olha. Que delícia, hein? O cheirinho está maravilhoso, né Eliana? Nossa, muito bom. Já vai se inscrevendo, pessoal. Você que não é inscrito, para você receber as nossas receitas, tá bom? Mas é só você ativar o sininho de notificações aí, que você recebe todas as elas. E outra coisa, hein? Deixa bastante joinha para a gente aí. Compartilha as nossas receitas, né Eliana? Isso mesmo, dá uma forcinha para a gente aí. Dá uma forcinha, isso mesmo, pessoal. Tá bom, olha só. Que lindeza, Eliana. Olha só, pessoal. Uma delícia. Uma delícia. E agora, vou tirar um pedaço dele aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o pratinho aqui e vamos experimentar, né? Vamos tirar aqui. Fica uma gostosura, hein? Prontinho. Olha como que fica. E no pratinho também. Olha isso. Que gostosura, hein? Muito bom, hein, pessoal? Você vai adorar, hein? Você vai gostar de fazer. Você vai fazer sempre aí na sua casa, porque é muito fácil, né? É rapidinho também. E poucos ingredientes, tá bom? Vamos experimentar. É uma delícia, pessoal. Muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Você vai gostar, tá bom? Quero mandar um abração para todos vocês inscritos aqui no nosso canal. Para todos vocês que fazem parte aqui da nossa família Cozinha do Mineiro, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E assistem nossos vídeos. Compartilhem nossas receitas, tá bom? Foi uma receita fácil de fazer, né? Rapidinha. Foi feita. E foi feita com muito carinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não percam as próximas receitas, tá bom? E fiquem todos com Deus. E tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.